Nunca deixe que lhe diga que não vale a pena acreditar num sonho que se tem Que os seus planos nunca vão dar certo Que você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém e quem confia Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita... Quem acredita...